Olha, Giro Comprealto, estou aqui com o Anderson Canorte, Kia Motors, estreando no Comprealto, as melhores lojas e as melhores ofertas desfilam por aqui. Primeiro é um prazer ter você com a gente, uma loja bem localizada, né? Um prazer é todo nosso, bem localizada, final da Marginal, fácil acesso. Nós ficamos na Rua João Salerno, 5-5, mas como referência, final da Marginal, lá da Academia Viva. Você tem uma loja excelente, numa localização maravilhosa, com ofertas imperdíveis. Vamos falar de carro? Vamos falar. Vamos lá, pra começar tem um carro maravilhoso na tela, Anderson. Fala dessa L200 pra nós. Nova 2016, com apenas 25 mil quilômetros, toda revisada, preço imbatível, R$ 97,900. É, 2016, flex, sensacional. Vem aqui fazer um test drive, passa na loja, você vai se surpreender. Agora, essa Outlander é um SUV fantástico. Maravilhosa, único dono, toda revisada, tem garantia de fábrica ainda, por apenas R$ 77,900. O ano dela é 2014, 2.0, top de linha? Top, com teto solar. Com teto solar, olha só, você que está em casa, vai anotando o telefone, está na sua tela, 33328500. Mas vamos falar de carro econômico, C3. Carro pro dia a dia, econômico, compacto, C3 tendência, 1.5 2014, por apenas R$ 34,900. 2.014, R$ 34,900, super oferta da Canorte pra você. Agora, por falar em Canorte, tem o Ford Ka. Ford Ka novinho, 1.5 2015, único dono também, pneus novos, por apenas R$ 35,900. Quer um Ka na Canorte? Vem pra cá. Combinou, hein, Anderson? Vamos falar do Polo. E com uma oferta barato, e muito bem selecionada também, um Polo Sedan 2009, revisadíssimo, por apenas R$ 22,900, completo. Tem muito mais na loja, né? Muito mais, tem um estoque maravilhoso, só carros selecionados, revisados, é comprar e viajar. Legal, o WhatsApp está na tela pra você, então você já sabe onde vai comprar um carro de qualidade, aqui na Canorte. E o site? www.canorte.com.br Legal, um bom negócio, espera por você. Qualidade, ótimo atendimento e muito mais. Isso, e sem contar toda a linha aqui a zero quilômetro, venha conferir. Ah, a nova Sportage ficou sensacional. Maravilhosa, e está vendendo demais. Legal, o Anderson está aqui, uma equipe de vendas maravilhosa, esperando por você. Acelera e vem pra... Canorte. Acelera e vem pra...